Muito bom dia, meninas. Muito bom dia, meninos. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. Se você gostar desse vídeo, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário, que ele vai me ajudar muito. Olha que lindo. Mais uma espata. Gente, olha o tamanho dos meus dendróbios. Tem folha, acho, de dendróbio aqui, que parece que tem um metro. Ó, meu rocambole. Mais uma flor. Linda, maravilhosa. Olha isso, gente. Como que deu certo esse meu rocambole. Eu fiz dois, né? Vocês lembram? Olha que coisa linda. Olha que espetáculo, gente do céu. Tudo saindo haste floral, tudo saindo broto. Olha, mais broto aqui. Tudo saindo raízes, graças a Deus. Nossa, tão lindo. Lindo, lindo, lindo. Ó, tudo cheio de broto. Olha que maravilha. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, gente, dá uma coisa linda. Linda, linda, linda. Olha só. Minha pastoral inocência. Aí, aqui, nós vamos contar, ó. Tá vendo que lá dentro já tem, ó, uma. Vamos bem devagarinho aqui, ó. Duas. Três. Três. Essa daqui também tem quatro. E aqui, ó. Cinco. Ela tá com cinco espata cheia. Olha só, gente. Olha o tamanho desse vegetal. Aqui tinha um, gente, mas com certeza aqui entrou água, ó. Olha o que eu falo pra vocês, ó. Esse preto aqui, muita gente pode pensar que é podridão mole. Não é, tá, gente? Não é. É água. Olha as raízes dela entrando lá dentro. Ó. É água, gente. Chuva. Muita chuva, ó. Ó. Viu? Muita chuva. Então, e eu vou pegar ela aqui, só pra mostrar aqui um negócio pra vocês verem. Ó. Fica igualzinho podridão mole, ó. Na sombra, ó. A água entra. Tá vendo, ó? Daqui era uma espata, ó. A água entra aqui. E a espata tá lá dentro e mata. E mata, viu, gente? Mas mesmo assim, que felicidade. Olha só. Mas tá muito linda. A hora que ela começar a romper aqui, ó. Aí eu tenho que tirar. O sol tá bem quente. É bem cedo. Olha que coisa linda, gente. Ó. Olha isso. Que maravilha de Deus. As raízes tá vindo, que é uma beleza. E elas amam, gente. Tá de barco sombrito. Mas elas amam esse sol aqui de manhã nelas. Que linda que ela tá. E é um vegetal, gente. Um vegetal pra ninguém botar defeito, viu? Essa daqui eu tenho que arrumar ela direitinho aqui. Olha isso, gente. Olha só que espetáculo. Tamanho dessas folhas, ó. Essas manchinhas aqui, gente, ó. Não é nada, tá? Assim dá pra ver, ó. Ou é frio, não teve frio. Ou é excesso de chuva, tá? Mas isso aqui não é nada de doença, não. Olha só a raiz. Como tá linda, linda, linda. Ela tá pipocando raiz por tudo. Elas amam, gente. Elas amam tronquinho. Então, minha pastoral inocense. Cinco espatas cheinhas. É muito bonito, né, gente? Nossa, eu amo ver essas coisas. Amo demais ver essas coisas. Aqui, ó. Mais um vaso de twinkle. Cheinho, ó. Daqui eu não contei, não. Tá bem cedo, tá bem escuro. Ó, minha mocinha ainda tá bem, bem bonita ainda. Mas eu já deixei aqui porque se chover, né? Olha como ela brilha, gente. Ó. Olha o brilho dela. Deixa eu ver. Acho que assim é melhor. Olha o brilho. Ela chega a grudar. Tá linda. E aqui, ó. Olha como que ainda tá bonita. Aquele arranjo que eu fiz. Olha as folhas, gente. Olha isso. Durinha, durinha. Olha que linda. Maravilhosa, né? Olha só, pessoal. Olha só. A torceira da Miltônia Regnelli. Muito da maravilhosa. Tem umas que tá indo, tem umas que tá vindo. Tudo maravilhoso. Tá aqui a minha orquídea bambu branca. Olha que linda, gente. Tá começando a abrir. Um cachinho. Que maravilha. Muito lindo, né? Vamos ali que eu vou mostrar aqui o negócio aqui pra vocês. Nossa, gente. Eu deixei umas duas mudas disso daqui, ó. Olha como que proliferou. Olha isso. Gente, proliferou literalmente, olha. Ó. Mas eu vou arrancar mais da metade daqui. Olha esse véu de nuiva, gente. Ele encheu o vaso. Olha isso, ó. Aí eu vou tirar a metade. Aqui, ó. Tem uma haste bem grande da chuva de ouro. Olha, gente. Tudo abriu ontem, ó. Uma. Duas. Três. Aqui tem uma que vai abrir. E essa daqui também vai abrir hoje, ó. Olha o tamanho disso, gente, ó. Olha o tamanho disso. E aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês mais de uma bambu normal, ó. Linda, né? Agora, olha que coisa linda. Gente, uma muda bem pequenininha que eu ganhei da minha irmã e eu pus aqui no tronquinho. Pessoal, olha isso daqui, ó. Ela é bem laranja. Bem laranja. Olha que linda. Não é linda, gente? Um pedacinho de muda que eu ganhei. Coloquei aqui. Nossa. Somente aqui, ó. Só coloquei aqui. Olha como que ela tá linda. E aqui, ó. A tigrina. Olha isso, gente. Como que ela tá bonitinha. Isso aqui, gente, é tudo... Como que eu vou falar? É tudo semente. Aqui e aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, gente. Ó. Olha isso. Olha que coisa linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Tá bom, pessoal? Olha aqui também tem outra, ó. Ó. Tá até amassada a judiação. Tá bom? Gente, fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz. Um ótimo dia pra todos. Olha que linda. Ó. O véu de noiva é bonito, gente. Mas ele enche muito. Tá vendo, ó. Ele vai saindo. Ele vai saindo. A revelia. Ele enche demais. Mas aí eu vou cortar um pouco. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande. E até qualquer hora. Um beijo grande. Um beijo grande. Um beijo grande. Um beijo grande. Obrigado.